Pronto, vamos para a luta. Começando então. Batman contra Imperador. O Ivan Batman de calção branco. O Paulo Imperador Bueno. Batman entrou com a direita, entrou o uppercut por a letra, com o joelho, ele entrou para a esquerda, uma boa derrubou, 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 agora foi para dentro, foi para dentro, excepcional knockdown. Tentando pegar, sair pegar a perna por ali o Imperador para se defender, a esquerda entrando com força do Batman. Peão de tufo. Tem reis UFC, está aí a sequência boa do Imperador, uma sequência boa em pé do Imperador, agora ele chuta. Enfranca a recuperação dentro do raio do Imperador, o Rebio de esquerda é sensacional, sentiu o Batman. Uma reviravolta dentro do round, amigo. Uma reviravolta impressionante, ainda temos mais de um minuto. Pinha de cintura, tenta ajoelhar, agora entrou à esquerda do Batman, o Imperador muito confiante nesse momento da luta, muito confiante. O que é uma defesa, né? Está faltando braço para acabar a luta, está faltando velho. É, volume, volume não está rolando. Tem que explodir. Entra com a esquerda de novo, entra com a esquerda e direita, vai para o combo. Vai para o combo de golpes, uma sequência boa, está faltando apenas explodir, faltando apenas 19 segundos. Tenta ajoelhar também o Imperador, a chance é essa, Imperador. O Batman procura andar para trás, jogar a favor do tempo. 10 segundos, grita a Sharyana. Meio que alertando, é agora ou nunca? Dois segundos, vamos para o fim do assalto. Está sentindo o ombro ali, sentindo bastante agora o Batman. Não vai dar não. Acho que não vai ficar não, não tem condição. Desfriou ali o corpo um pouquinho. A intenção de dor, quando mexeu, foi... A doutora está ali conversando com ele. Acho que não vai dar para o Batman continuar não, porque acabou. Acabou então, ó. Vitória do Imperador. Nocaut Seconds, o ombro foi o do lugar. Muito bem, senhoras e senhores, o resultado oficial deste confronto. No intervalo do primeiro para o segundo round, por decisão médica, portanto, por nocaute técnico, o vencedor é o atleta Paulo Bueno Imperador. Imperador!